Vou lhe falar de dois homens que não tinham medo Mas com Deus eles tinham um segredo Que causava indignação Por causa disso, Herodes perdeu o juízo E mandou matar ao fio da espada Tiago, irmão de João Só ficou Pedro pra aguentar tanta pressão Lançaram ele na prisão Mas a igreja estava orando Herodes disse sim Aguarde que vem julgamento Só que Herodes se esqueceu Trentino morre antes do tempo Quando a igreja ora Pode esperar que o céu desce Maravilhas e milagres acontecem Quando a igreja ora É só esperar E o irmão Pedro vai bater na porta A notícia boa está chegando Nosso irmão Pedro está de volta É a igreja orando E Jesus salvando É a igreja orando E Deus libertando É a igreja orando E o céu se abrindo É a igreja orando E Deus te levantando É a igreja orando E Deus salvando A tua família É a igreja orando E Deus fazendo maravilhas É a igreja orando E Deus te curando É a igreja orando E Deus te renovando Não pare de orar Que o milagre vem Enquanto você ora A notícia boa tem Não importa a dor Que estás passando É só confiar A igreja está orando Só fica o Pedro Pra aguentar tanta pressão Lançaram ele na prisão Mas a igreja está orando Herodes disse sim Aguarde que vem julgamento Só que Herodes se esqueceu Crente não morre Crente não morre antes do tempo Quando a igreja ora Pode esperar que o céu desce Maravilhas e milagres acontecem Quando a igreja orando É só esperar Que o irmão Pedro vai bater E o irmão Pedro vai bater na porta A notícia boa está chegando Nosso irmão Pedro É a igreja orando E Deus te levantando É a igreja orando E Deus salvando É a igreja orando E Deus fazendo maravilhas É a igreja orando E Deus te curando É a igreja orando E Deus te renovando Não pare de orando Não pare de orar Porque o milagre vem Enquanto você ora A notícia boa tem Não importa a dor O que estás passando É só confiar A igreja está orando A igreja está orando Obrigado.